São Domingos de Cirros Sob a luz está teu milagre de vida e de amparo Na hora da dor e da loucura Que só o amor de Jesus pode curar São Domingos de Cirros Sob a luz está teu milagre de vida e de amparo Na hora da dor e da loucura Que só o amor de Jesus pode curar Que só o amor de Jesus pode curar